Seu merda fascista roubador Você, sua flota Vai lá, vai Pessoal, alguém puder compartilhar aí, ó Olha lá, o Bolsominio tá atirando aqui, entendeu? Deve tira, hein? Oh, vou ficar aqui Por favor, pode aqui Por favor Eu peguei nem Estão ouvindo, tá? Parece que, ó O Bolsominio atirou na menina, na garota Tá certo, tá certinho Vamos dar, vamos dar Policial cuida de tudo Esquece tudo isso Policial cuida de tudo Ao vivo, Paulo Tem que gritar Tem que gritar fora Bolsonaro Aqui todo mundo Esse que é o esquema Tchau Tchau